Oi gente, tudo bem? Bom, hoje a gente tá aqui, eu tô aqui com a minha cunhada, vocês já viram ela em alguns vídeos, né? É a Renata, minha chará. Oi! E a gente vai fazer agora o desafio da leitura labial, que tá todo mundo fazendo aí, a gente morre de rir assistindo. Então, hoje a gente vai fazer também, espero que dê certo, né? A gente já botou aqui uma musiquinha aqui da sofrência. Não tá tão alto assim, mas a gente vai falar abaixo. Se não der pra vocês escutarem, eu vou escrever aqui embaixo o que a gente tá falando, tá? Então, eu vou começar falando com ela primeiro. Deixa eu botar aqui o play. Vamos lá. Fala! O pé de moleque tá gostoso. Pé de redondo? O pé de moleque está gostoso. O pé do velho tá nervoso. O pé de moleque está gostoso. O pé de moleque está gostoso. Tá gostoso. O pé de moleque está gostoso. O pé de moleque está gostoso. Eu vou perder isso. Outra coisa agora. Eu gosto de homens? Vamos deixar aqui Vamos de homens? Não Você está falando homens Você está falando homens Vamos no shopping Fala de novo Vamos no shopping Vamos no shopping? Certei A festa de Manoel Júnior A feira A festa de Manoel Júnior Fala de novo Chuta A festa de Manoel Júnior A festa da Manoel Júnior É em Júnior É em Júnior Gente, isso não vai Está acertando tudo Deixa eu ver Se você falar mais alto eu vou escutar Calma aí, deixa eu pensar em uma frase Acabou a música? Pode falar que eu vou acertar de novo Eu vou ver que eu vou Deixa eu ver Está tocando? Não Ah é Está? Não, não chora Não vai Não Se você falar mais alto eu vou escutar Estou com vontade de comer rabada Estou com vontade de ralar Estou com vontade de comer rabada Está com vontade de comer rabo? Estou com vontade de comer rabo? Estou com vontade de comer rabo? Estou com vontade de comer rabo? É o que? Rabada Rabada? Estou com vontade de comer rabada? Três! 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 Três? Não foi quatro. Três! Não foi quatro? Acho que foi. Não sei. Acho que foi três. É... Não chora. Estou indo embora. Não entendi, não. Chega pra cá, tá indo pra lá. Eu vou falar um palavrão aqui. Tá com vontade aqui? Quero conhecer o Fernando de Noronha. Não consegui, não. Chuta! Vai, fala junto. Quero conhecer o Fernando de Noronha. Tá com vontade no joque? Não, e essa eu não tô entendendo, não. Eu até esqueci. Quero conhecer o Fernando de Noronha. Você vai ver o Onze? Quero conhecer Fernando de Noronha. Quero conhecer Fernando Rossi. De Noronha. Fernando... Fernando... Fernando de Noronha. Fernando tá em Lóina? Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. A última agora, depois é você. Você insiste muito assim, ó. Aí eu... Acabou a música. Fala aí, pode falar. Tem que botar a mão, porque senão não é escutar a mão. Olha, eu gosto de bife com batata preta. Depois de ontem... Eu gosto de bife com batata preta. Depois de ontem você vai... Eu gosto de bife com batata preta. Você gosta de batata preta? Eu gosto de bife com batata preta. Você gosta? Você gosta de ontem? Eu gosto de bife com batata preta. Você gosta de bife com batata preta? Ah, poxa! Silco! É, você é isso aí, né? Senta aqui, filha. Olha você. Não vai falar um texto não, tá? É uma frase só. Que louco. Pera aí. Você gosta de tatu? Não. Você gosta de biscoito? Se eu gosto de Jesus? A última chance, hein? Se eu gosto de legumes? Abre a boca! Ela tá abrindo a boca! Saiu! Manoela tirou a música! Manoela, não pode! Tá cantando ou não? Ai, Manoela! Pera aí! Pega um brinquedo e vai pra ela lá! Se eu comer, tá tu! De novo! É a última chance! Fala! Abre a boca, então, Renata! Sabe? Você vai se ver... Hã? Você vai se ver... Renata, não fale! Você tá assim, ó... Saiu a música? Não, não... Tá cantando! Renata, você não tá falando! Você gosta de azul? Fala! Você gosta de azul? Solta aí dentro do tatu! Você gosta de azul? Fala! Você gosta de azul? Não sei! Não sei! Você gosta de... Você gosta de azul! Ah, pô! Não tem como! Deixa eu ver! Calma aí! Eu tenho que tapar o... Baleta azul! Baleta azul! De novo! Chega pra cá! Baleta azul! O que? Que eu não posso falar, então você vai acertar. Ah não, abre a boca, você fala de boca fechada. Benita suja. Caneta azul. Ela se ilumou com a azul. Benita. Dove. A última vez. Abre a boca então. Benita suja. Benita suja. Benita? Errou. Belinha tá suja. Caraca, eu tô falando. Renata, você fala assim. Não, não. Então vai, fala uma mais fácil. Tá bom. Cadê o Acurelio? Um só? Já fez três, né? Falta duas. Vai fazer comida? Não. Brigadeiro. Hã? Vou fazer o que? Vamos fazer o que? Vamos fazer o brigadeiro. Vem pra cá o que? Vamos fazer o brigadeiro. Vamos domingo? Não. Vamos fazer o brigadeiro. Vamos fazer o brigadeiro. Acertei duas só. Vai. Falta uma, né? É, falta uma. Uma pergunta. Renata. De novo. A cadeira é branca. Minha mãe? A cadeira é branca. Aline? Falar de novo pra vocês ouvirem. A cadeira é branca. A cadeira é branca. Manga? A última, hein? A cadeira é branca. A cadeira é branca. Cadê minha mãe? Não. De novo. A cadeira é branca. A casa tá limpa? Não. Errou. Não, vai. Não é possível. Vou repetir de novo. A cadeira é branca. A cadeira é branca. Cadê a manga? Não. Errou. Ganhei. Gente, não. Vocês vão ver os vídeos. Vocês vão ver que é impossível. A cadeira é branca. Lê a labial dela. Lê a boca dela. Não tem como. Ela fala assim, ó. Eu falava direito. Eu acho que você nem tá falando. Você tá falando certo. Eu tô falando, Lara. Tô falando. Gente, não tá bom. Então ela ganhou. Então ela vai ganhar mil reais. Brigadeiro. Brigadeiro. Que ela mesmo vai fazer. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aí o vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.